Aquela música da aldeia Que conduzirá o altar Aquela música da aldeia Que conduzirá o altar Para fazer a alegria Que conduzirá o altar Fá de prazer Que conduzirá o altar 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 Qual é que no coração Que conduzirá o altar Com cora da alma divina Vem para as amas ao pário Seja tua, seja minha Seja tua, seja minha Seja tua, seja minha Seja tua, seja minha Seja tua, seja minha